A gente começa agora mais um Cinevito, a gente estava conversando aqui de cinema brasileiro, que a gente conversou com a Camila agora em Gramado, do Vergel, vocês vão, vai ter mais um filme esse ano ainda, além do Divórcio, O Animal Cordial, que estão juntos. O Animal Cordial. Mas agora a gente vai falar de Divórcio, esse filme que é super divertido, eu adoro os filmes do Pedro Amorim, eu estava ansioso para ver, já estava me divertindo com o trailer também, e eu queria saber de vocês, como é que foi estar nesse set em Ribeirão Preto, nesse cenário sertanejo, esse sotaque de vocês também, como é que foi participar do Divórcio? Eu adoro o filme justamente por causa disso, porque quando a gente bateu o martelo que ia ser em Ribeirão Preto, e que a gente ia fazer um filme todo, as locações todas em Ribeirão Preto, que a gente ia colocar o sotaque, que esse casal era mais excêntrico, e que era um universo sertanejo, country, rural, eu acho que só acrescentou no filme para contar uma história, porque Divórcio, casamento, Divórcio é uma coisa que todo mundo vive, que é universal, mas nesse lugar eu acho que faz a cereja do bolo, sabe? Que aí muda tudo. Eu acho que desde o começo a gente entrou no entendimento que a gente queria ir além do que estava no roteiro, ir além da comédia, ir além da graça, a gente queria ter uma coisa especial. Eu acho que por isso começou a vir essas ideias de vamos fazer Ribeirão Preto, mas vamos fazer com sotaque mesmo, vamos tentar, vamos, vamos, sabe? E aí foi uma coisa muito ousada, assim, eu acho, do que se tornou. Isso foi tudo sempre um entendimento, era sempre uma leitura de mesa, eu, Tuba, Camila, o Pedro e o Cursino. Ela sempre a gente melhorando, tendo mais ideias, vendo o que podia tirar, para onde que podia ir. Foi um processo longo, acho que levou um tempo, né? Foi, foi. Mais de um ano ali a gente faz uma leitura, conversando e volta e vem para cá e vai para lá. Levou um tempo. Mas a ideia de Ribeirão Preto estava desde o começo, no roteiro já ou não era? Não, não. Não tinha lugar ainda? Não tinha lugar. Mudou muita coisa, assim como a Anueli também, dessa coisa dela se empoderar, pegar em arma, ir atrás, ir para a briga. Isso também foi uma coisa que mudou. A gente mudou muita coisa, né? Mudou. Eu nem lembro mais. Agora você estava falando... Não, porque a gente mudou mesmo. A gente sentava e trabalhava. A gente mudou. E ela falou também uma coisa que mudou drasticamente, era a coisa do começo, em que a gente inverteu a situação da Anueli, porque ela, no começo, era muito frágil. O lado dela era muito frágil no roteiro. E aí, pesou essa coisa da arma, foi mais para uma coisa mais para ela, sabe? Ela tomar uma coisa, assustar o Júlio, ela ter um, sabe? Uma coisa de bater de frente mesmo, sabe? Da mesma altura. Não ter essa coisa da nossa cultura de botar a mulher num lugar. Até porque hoje em dia nem dá, né? A gente está vivendo o momento de botar a mulher junto com o homem. Então, acho que isso tudo surgiu. Isso a gente pensou muito mesmo, de colocar ela tão forte quanto eu. A gente acha que o sucesso... O sucesso, né? Nem estreou. Não, mas o sucesso da produção, a gente está tão satisfeito com o resultado, e ser engraçado do jeito que é, e ter a personagem... Isso é tudo... De perseguição do carro, o Pedrinho, acho que fez maravilhosamente bem. A gente falava muito dos filmes dos irmãos Coen, assim, como referência, e outros, vários outros, mas, assim, do filme ser bem feito, de ter um acabamento, de ter uma personalidade... De ter um ator de Ribeirão, sabe? A boate, por exemplo, é a boate de Ribeirão, o Daniel e o Deluca, eles cantam naquela boate. Então, da gente trazer isso, sabe? Esse universo mesmo, para ficar engraçado, para ficar crível, para você enxergar aqueles personagens como fazendo parte daquele lugar mesmo, né? E é legal ter uma identidade, né? O filme tem uma identidade. Tem, exato. Tem uma cara, né? Isso que a gente queria era ter uma identidade, não ser mais só um filme de comédia. É. E conseguiu. Acho que conseguiu, sim. O Pedro conseguiu. As custas de muita troca de ideia. É bom sempre dizer isso, porque esse é o caminho. Todo mundo tem que saber que esse é o caminho. Todo mundo sentar, conversar, trocar ideia, sabe? Ser receptivo à ideia do outro. Mas, quando você tem um projeto, você tem tempo, eu acho que só favorece também, né? Porque a gente pode errar bastante, a gente pode ir para um lado e voltar para o outro, né? Às vezes, quando é tudo muito rápido, às vezes, a gente acaba... Você R já passou. Ali você errava e falava, não, isso que está errado. Vamos mudar. Dava tempo, sabe? Para encerrar agora, então, eu vou fazer um quiz muito rápido, porque já estão mandando eu acabar, entendeu? Mas o papo está ótimo e vocês falaram aí da festa que teve, tem esse lado sertanejo. Então, eu vou fazer um quiz rápido com vocês sobre o de um bórdio. Eu também. Eu passo para vocês. Não, mas isso é super fácil. Murilo começa a todo. Mas eu posso falar passo, né? Pode, mas não vai passar. Quer ver? Gustavo Lima, Jorge Matheus, Marília Mendonça, Mari Maraís e Luan Santana fazem parte de qual gênero musical? A. Música brega. B. Sertanejo universitário. C. Sertanejo raiz. Sertanejo universitário. Viu? Não precisa passar, está fácil. O sertanejo universitário nasceu em que cidade? Olha onde você vai. Olha onde você vai. Em que cidade? Não vou nem falar a opção, não precisa? Goi... Goiânia. Goiânia. É a Goiânia, Goiânia, claro. Ah, lógico. Não precisa nem falar a opção, viu? É. Quem canta essa música? Garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Passo. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta. Passo. E os 10% aumenta. Vou dar a opção. É aquela menina? É uma dupla. Dupla de menina. Dupla de menina. Ah, já fui longe demais. Agora você. Mayara. Peraí, a gente cantava essa música. Para. Vai só um troco o DVD. É, mas é porque... Mayara e Maraíza. É isso aí. Mayara e Maraíza. Aí depois você edita. Isso. Mayara e Maraíza. É, Maraíza. Complete a música. É com a gente. Essa é fácil, vai. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo? Você não posso enganar meu coração. E eu sempre te amo. E eu te amo. É isso aí. É isso. Então, a última. A última música. Arrasamos. Já que estamos falando de divórcio. Qual destes casais teria um divórcio anunciado na certa já? Letra A. O Michael, de O Homem do Ano, e a Jane, de Ataque a Sorte nos Separe. Ou o Tufão, de Avenida Brasil, e a Manuela, de A Casa das Sete Mulheres. Qual destes dois não tem nada a ver e teria um divórcio anunciado já? Peraí, a Jane com quem? A Jane, de Ataque a Sorte nos Separe, com o Michael, de O Homem do Ano. Então, os filmes que vocês fizeram. Ah, esse não será. Ou o Tufão, de Avenida Brasil, e a Manuela. Tudo o que o Júlio faz me incomoda. A Jane fala... A puta que vai na merda. E a obsessão que ele tem pelo carro? Meu carro novo, aquele bicho olhado é graça. E a risada. Atenida Brasil... Atenida Brasil...